No radar vascaíno está de volta, eu sou Edinho Rejata. Bom domingo para você, domingo de Flamengo e Vasco. Jogo hoje que promete, promete, promete e muito. Como ontem também prometeu e se realizou a manifestação lá em frente à social do Vasco da Gama, o engraçado é que falaram, primeiro vieram com falácias de que não ia ter manifestação, que estava cancelado. E o engraçado é que quando você chega, tem vários carros de polícia lá na porta da social, com grade. Aí a gente fica perguntando, para quê? Você não ia ter nada? Por que foi então a polícia, como você pôde acompanhar aqui na foto? Por que tinha tanto policial assim? Quer mais uma? Olha a engraçadinha aqui, postaram isso aqui lá na... Você está vendo de onde é? E aí? Estava vazio? Bater foto do início? É covardia, né? E depois? Por que não fizeram de novo um sobrevoo para mostrar a quantidade de pessoas que estavam ontem lá? É fácil. É muito fácil, né? E para os incrédulos que disseram que Levenciano era uma bravata, que era tudo mentira, que não passa de falácia, que era ontem, o Levenciano, que é presidente eleito do clube, sim, pelo voto estatutário, no dia 7 de novembro, ele ontem fez um discurso acalorado, como você pôde ver na live que eu fiz ontem, diretamente lá de São Januário, e ele divulgou, pela primeira vez, os valores das três cartas de intenção que ele tem. Isso, gente, o pessoal que não entende, isso não quer dizer que ele vai usar as três cartas, não. Ele iria levar para o Conselho Deliberativo uma delas para que o Conselho Deliberativo aprovasse, aí sim, esse aporte para que pudesse ser usado, as outras seriam descartadas. Aí, como você pode ver, tem uma proposta de 200 milhões de euros, tem uma outra proposta de 400 milhões de euros, e ainda tem uma terceira proposta de 212 milhões de dólares. É chato, não é? É chato agora ter que engolir isso aí, essa situação em que era tudo falácio, o cara é lunático, o cara quer tumultuar a eleição, o cara quer tumultuar a SAF, o cara quer tumultuar o Vasco. Acordem, acordem. Acordem enquanto é tempo. Enquanto isso, já que vocês falam que a gente está no mundo da Lelevenlândia, com todo o prazer do mundo a gente está no mundo da Lelevenlândia, eu sou um Leleven, sim, a gente tem essa informação aqui também, que até agora o aporte, o aporte que foi aprovado antes do Carnaval não caiu na conta do Vasco, e o problema é trâmite bancário. Engraçado, no mundo da tecnologia, no mundo digital, que você pega um aparelho desse aqui, aperta um botãozinho e transfere, até agora nada. Eurico, fala aí. Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, pô? Pois é, e se alguém souber responder, cadê esse dinheiro? Eu gostaria que você comentasse aí, e me dissesse, cadê esse dinheiro? Que até agora não apareceu. E olha que eles tinham prometido que se aprovassem no Conselho Deliberativo, o dinheiro cairia já na conta no dia seguinte, né? E já se passou uma semana, e até agora nada. É, a coisa tá ficando feia, né? E ontem, também, aliás, ontem não, na sexta-feira, o Departamento Jurídico do Vasco da Gama entrou com uma petição pedindo para que o julgamento do dia 10, que tá marcado agora, pra 10 de março, essa quinta-feira, que será o julgamento da suspeição do juiz Paulo Roberto Corrêa, fosse adiado. Por quê? Qual o motivo agora desse pedido para que as coisas mudem em relação ao julgamento? Por que ele não pode ser da forma que ele vai ser, e agora vocês querem, né, se manifestar, que o julgamento seja, né, até, de repente, presencial? Não dá pra entender o porquê dessa preocupação com o Departamento Jurídico do Vasco pedindo essa, fazendo essa petição pra que o julgamento dê uma atrasada, né? É, a gente tem que ficar de olho, né? Temos que ficar de olho porque não é bem assim que a situação tem que ser tocada, né? Você viu aí a petição? E a gente tem que, né, sempre ficar de alerta em relação a esses movimentos aí que é feito pelo pessoal que está atualmente no poder do Vasco da Gama. Ontem também, o Levenciano, já depois da gente ter feito a manifestação, a gente estava lá no restaurante do Almirante, né? E aí o Levenciano vai e puxa um casaca daquele acalorado também, e eu vou botar agora pra você assistir o vídeo que eu gravei ontem na hora que o Leven puxou o casaca. Acompanhe aí. Vamos fazer agora a maior casaca da história desse restaurante. Estão prontos? Sim, vamos lá. Os meus comandantes aí no fundo estão prontos? Sim, vamos lá. Atenção, vamos cair longe. Algumas curadas? Tudo! Aqui, aqui, aqui. A casaca, 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 a tua é boa, é mesmo, casaca, 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 casaca! Casaca, casaca, casaca! Do qual eu quero mandar um abraço pro seu Arthur, que eu tive o prazer de conhecê-lo ontem. Seu Arthur, muito obrigado aí pela recepção e pelo carinho, sucesso aí pro senhor sempre. Bem, gente, lembrando que hoje tem Flamengo e Vasco, e a gente vai fazer o nosso pós-jogo a partir das seis horas, e ainda tô pensando se eu faço o pré-jogo, e hoje a live do intervalo também. Provavelmente é do intervalo, do pré-jogo, eu não garanto, mas fique ligado que tudo pode acontecer, tá bom? Então, bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora. E não se esqueça, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho pra receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de 2,99. Você também tem a opção de nos ajudar através de um Pix no Radar Vascaíno, arroba gmail.com no Radar Vascaíno, arroba gmail.com E aproveita e também segue a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no Radar Vascaíno e no Twitter, arroba radar underline Vascaíno. Um forte abraço pra você, e a gente se vê, hein? Valeu! E a gente se vê, hein?